O carrinho ta show O carrinho ta show de pelote Isso ai ta o que? Eu tomei A Tracy ta aqui A Tracy Mas a gente vai buscando as cabeças ali Tem Zarya, tem Rhyne Tem umas sombras aqui Ok Alô Até respirou ali A Ana Vou ficar de olho aqui Porque vai ter uma hora que vai aparecer um Criança Fazendo grafinha Vamos tentar ir de novo Mido não é exatamente para pegar Tracy Mas Nossa Eu Pulei Eu pulei Com o rifle vazio Você ta muito bonito hoje Obrigado Zoro São seus olhos porque você é uma criança Ele é excepcional Criança porra nenhuma O cara tem 40 anos nas costas que ta falando que é criança excepcional Você é um ser humano Didático É um ser humano Helps Interecível É um ser humano querido Bem quis É um ser humano maravilhindo Tira esse escudo Tira esse escudo ai brother Opa Rans cadê Que porra é essa Que dois pulos que ele deu ai ó Morreu Essas áreas aqui me ajudam Tem um lúcio Tem um lúcio Lúcio demônio Ué véi meu time inteiro ficou pro saco Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pogo tu esta maior do que o costume Ah perdão Perdão queridos Desculpa Desculpa Perdão Aqui eu estava deprê Joguei Fiz vários kills Joguei o fino aqui Que ninguém vai ver Porque eu estava maior do que o costume Comecei a academia Abate dupla abate tripla Vem lúcio engraçadão Tem um lúcio engraçadão que fica ai dando pulinho Com bolha Tem um lúcio engraçadão que fica ai dando pulinho Com bolha Venha venha Ai cacete Me cura Wariho touitaco Wariho touitaco Entrega boa Esse cara parece o Neruda Ele gosta de fazer batolúcio E ai ele morre Falou Falou? Cadê as crianças? Você não esta devendo uns coaches daquela vez da promoção? Estou Estou sim Estou devendo Zarya, Junk Orissa Uns herói que ninguém gosta Estou devendo Mata essa demônia Ela está pronta Calma A Pura Ok Valeu, 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 FACNÍFICO, Tá lagadinho ainda, hein, como é que que tá acontecendo velho, não é a NET, por incrível que pareça, por incrível que pareça que parível, não é a NET, o que está acontecível? Se que a sombra estivesse nela, até que estava, mas eu não estava, ele olhou, já pegou, eu, Vamos lá que só morri eu, hum, pede para nerfar, perda para nerfadas, Ah, demônio, ok, a gente só tem uma Raster, Suave, O som do HS é extremamente prazeroso, entendo, vamos ficar na Widow antes de focar em alguém, algum outro, essa é a regra da Widow, mate a outra Widow, Era isso que eu queria ter feito, mas não, ah, ela estava com o cheat, olha lá, aí o cara está me onando, onando, a Widow é meio louca, fala consigo mesma, é isso ai, vamos lá, vamos observar o Camp de Battle, Camp de Battle, Por que você não posta gameplay de WoW no seu canal? É o editor que posta, ou não posta, entendeu? Mas eu, eu nem estou fazendo mais WoW, nem mais tanto WoW, não estou a fazer, Campo atirador, cabeça abaixada, me dá uma matriz ai brotherzinho, Aí é foda, aí é foda, meu ânus foi comido de tantas maneiras diferentes que eu não consigo nem pensar, Foda, pega o Macaco Pega o Macaco 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 Cante para a atividade Vai o Macaco Com o demônio Vamos pegar então a arma secreta de Junkertown, temos um push, um push da arma secreta de Junkertown. Um push da arma secreta de Junkertown, um push. Pega, pega, isso agride, 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 um push, tá andando muito isso aqui. Um push da arma secreta de Junkertown, um push. Mata demônio, sai demônio, sai da frente demônio! Cadê a matriz defensiva? Maldição, não, 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 não. Maldição, 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 pronto. Estou tankando, cadê? É uma secreta de Junkertown, é uma secreta de Junkertown, cadê? Isso, invencível, cadê? Pronto. É uma secreta de Junkertown, é uma secreta de Junkertown. Minha ele entrou, acho isso, vem na carta, cadê? Ah, mas a crede é um cartão, cadê? Ah, mas a crede é um cartão PAPAPAPAPO! Um cara do BR Tem granada, cadê? Tem um rogue aqui, tem um tank ali Tem um iron aqui, todo mundo morto Tem um noteiro aqui Tem um negócio ali Tem uns malvílios que escondem aqui e pronto! Essa é a famosa arma secreta de Junkertown Só que aí eu preciso de uma orissa chamada esparda Tá aqui parado aqui ó Tá na base Orissa, preciso de você S2 Quando você faz uma declaração de amor Para um parceiro de Overwatch Com certeza vocês vão se destacar Eu confio no escudo da orissa Não! Eu confio no escudo da orissa Tritando aqui o escudo do Ryan Suave, vai cair, vai cair, vai quebrar Tem um Winston Maravilhoso pra mim Então os dois tanques ali vão ser fritáveis ó Altamente fritáveis Já tirei Vamos lá Caralho, não deu reload não, beijo Quando eu monta e desmonto ele dá reload não? Parece que não Bom, briguita Isso, vem, 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 vem Isso meu, suicida, delícia Tem um doidão aqui, Gengis Gente, Gengis Isso não se faz É muito, sei lá, 2014, 2018 Não sei como é que faz isso Agora, agora carregou Já carregou É muito 2000 e sei lá quantos Tem um escudo O Ryan vai pra vala Queima esse escudo O Ryan vai pra vala Eu estou energizado Agora me potreja Que dele Então lá, Winston 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 Aí fui energizado Esmagado Mas eu também tenho Bastante resistência Popopom Só que eu não vou ficar batendo aqui não Bater ali ó Tá caíno doidão Esse é o Hinter Holmes aqui? Gage! Gage anda dentro do quartinho, Gage anda dentro do quartinho, Gage anda dentro do quartinho Gage underneath fortinha? Gage underneath fortinha, é isso mesmo? Tá ótimo, tá ótimo Gente, o Winston velho, o Winston contrabaixa é uma das coisas mais saborosas que tem, mas aí a Ulisse tem que me ajudar né Você tem que me ajudar, a te ajudar Rebu, Rebu Tá venga na boca Rebu, Rebu, Rebu O Wain ta loucaço, o Wain ta louco do Kedra O Wain ta louco Ó, ele vem ó, com nano e caralhada e não sei o que Mata cacete Quando eu to montado e me curo, nem com nano blade ele não consegue fazer nada, é incrível Gastaram algumas supremas para nos tirar da carga, comemos muito relógio E agora com minuto 45, no terceiro ponto eles vão ter um pouco mais de responsabilidade Ô Sparda aqui em high ground, ô Sparda, por que que o Sparda não joga de high ground? Por que que o Sparda não ta... Ok, bem ativado, ó massa, bem ativado Caralho, eles iam contestar isso ai Caralho Justi para o ataque especial, justi para o ataque especial Justi para o ataque especial Pô, 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 vem vem, vem Da o charge Da o charge doidão Da o charge Entregaram lá Entregaram? Adiantou alguma coisa? Ainda adiantou Vieram, gastaram energia Gastaram o... é... O Fôlego Sei lá Contestar essa carga Gastaram o Pain, gastaram o Granada Pra nada Vamos lá High ground of meta, to vendo Perdemos espaço, perdemos tempo, perdemos ult Ah, já tomamos mais um pick Já perdemos mecha Aqui ninguém tem trouxa né Não vou avançar Mais um pick Ó a Ana aqui ó Né Ok De novo se para trás da barreira Pode até funcionar Pô, Gabi Oieee Ó, melhor isso, melhor isso, melhor isso Não vai dar para contestar aqui né Não dá para contestar aqui Aparentemente Quando é lá atrás Gastando ult, sei lá velho Tá, o que eu tenho aqui? Otone Acredito Agora sou Invencível Tomou Nano E aí? Esse é um Nano Esse é um Nano Min... Esse é um Nano Mini Diva? Acho que que foi ele, agora sou Invencível O Ranz vai vir aqui em cima. Isso, o Ranz vai vir aqui em cima. Eu tenho uma garota, não é? Só um do mal. Ua! Bem. Ok. Parece que... Fica o Ranz, mano. Estou lá no Sky, lá de trás, velho. Se você ficar batendo no Sky, você não vai fazer nada. Eu protegei. Eu tenho um Ranz pra me preocupar. Que é um jogador bom deles. Vamo lá. O time tá de volta. O time mesmo tem vontade. Vamo lá. Ranzão. 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 Tá fora. Mata. 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 Ai. Mata. 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 um fistro ele está tendo um fistro, vai tomar pick, vai tomar pick vai tomar pick, oba oba vamos trocar lá né? não ok, vamos instalar ele vai provavelmente ele vai duas pela direita, duas pela direita, uma calça pela direita uma calça não nossa, um fistro aí, foda pudeu! 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 ai GG ai GG o HP Kino, curae vamos esperar, e pior que a gente entregou só no só no over time né vou tentar pescar a Ana lá na frente ali que é uma Ana que geralmente fica de bobeira ó cantei a pedra cantei the pedra was sangue I sing the pedra I sing the stone I sing the stone I'm singing in the rain I'm singing in the rain in the rain tiramos aqui porra essa tá com tudo e atrás tá no high ground atrás JQ JQ Hill, saudades hein não tem Hill sério que ainda usam baixo em shield no Junkertown? usa usa só que agora eles tem 200 minutos pra brincar ali aí é foda eu amo o dest falei com vossa senhoria a pouco, mas não então eu estou meio lesado hoje parradon parradon duquesa é pesado engage sombra ali quebro line of sight de cura vou fazer uma front line acerta a front line aqui né opa opa me ajuda me ajuda aí fodeu aí fodeu tomei um slip o 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